Olá, este é um vídeo tutorial da plataforma do 12º Conep. Neste vídeo, vamos falar da visão geral da plataforma Urupemba e edição do perfil de usuário. A plataforma Urupemba foi desenvolvida para gerenciar o conhecimento científico gerado na rede federal. Na primeira tela, podemos acessar as configurações de perfil, clicando em Urupemba, no canto direito superior da tela, e em seguida, em Editar perfil. Aqui, podemos configurar algumas informações inseridas e editar o número de telefone e e-mail para contato. Também podemos verificar o status como avaliador. Caso tenha formação mínima de mestrado e deseje fazer parte do banco de avaliadores dos trabalhos submetidos na plataforma, basta clicar em Ser Avaliador, ler as instruções e, caso concorde, clicar em Li e Aceito os Termos de Compromisso. Em seguida, clique em Confirmar. De volta à tela de status como avaliador, foi habilitado o botão Adicionar Área do Conhecimento. Ao clicar, será necessário preencher as informações que têm interesse em avaliar, divididas em Grande Área, Área, Subárea e Especialidade, além das palavras-chave. O avaliador pode adicionar outras áreas do conhecimento, caso julgue necessário. Ainda na edição de perfil, podemos validar o vínculo institucional, que foi importado automaticamente do currículo Lattes. Caso haja mais de um vínculo no Lattes, eles estarão disponíveis aqui. Para validar seu vínculo, clique no botão Validar. Em nosso exemplo, estamos editando um vínculo já validado e clicamos em Editar, mas o procedimento é o mesmo. Digite o CNPJ, nome ou sigla da instituição. Caso ela não esteja cadastrada, disponibilizamos o botão Cadastrar Nova Instituição, mas, caso ela já faça parte de nosso cadastro, será mostrada na lista. Selecione sua instituição e, em seguida, a sua unidade. Caso a unidade não esteja na lista, será possível cadastrar uma nova. Após selecionar a sua unidade, é só prosseguir e seu vínculo estará validado. Nosso módulo de submissão de trabalhos é composto por cinco abas, todas de preenchimento obrigatório. A aba de Confirmações, que contém pequenas orientações gerais e algumas informações que precisam ser lidas e confirmadas pelos autores. A aba do Sumar Estruturado, onde serão inseridas informações resumidas sobre seu trabalho. A aba Classificação, onde o autor ou autora marca algumas opções que ajudarão a comissão a avaliar seu trabalho. A aba do Artigo, onde será construído o seu documento. E a aba das Referências, onde serão inseridas as referências do seu trabalho. Confira mais vídeos tutoriais no canal IFPE.